É pessoal, hoje, infelizmente, não é um dos melhores vídeos, por quê? Aconteceu que o meu carro faltou água aqui, eu não olhei, e mano, se eu continuasse andando ia dar ruim, então eu parei pra não acontecer o pior, eu tô aqui no meio desse breu, não sei nem o que... Mano, aqui é cabuloso, né Gustavo? Só tá eu e o C, mano, só tá eu e o C aqui, eu já liguei pro Maza, ele tá vindo aí, me socorrei, qualquer coisa vai amarrar o carro numa corda, vai levar, olha aí, tá passando um carro, mano. Não é nele não, né? Não é nele, acho que não é nele não, mano. Nossa, velho. Olha lá, olha lá, velho. Mano, raramente passa carro aqui, né, velho? Olha, olha como é que é, rapaziada. Mano, aqui é um breu demais, velho, então eu tô esperando o Maza aqui, mano, morrendo de medo, e a hora que ele vim, eu já, mano, vai tacar a marcha aqui, ver se a gente leva esse carro daqui embora o mais rápido possível, beleza? Olha lá, Gustavo, acho que é o Maza. Será que ele tá chegando? Ele tá chegando, eu acho, mano. Ô, aqui! Graças a Deus, hein, velho. Deve tá vindo, mano. Ô, Maza! É aqui, ó! Oi! Vem aqui, mano! Ah, você tá aí? Tô aqui! Gustavo, que barulho que é esse, mano? Mano, eu tô ouvindo também, mas... Pra mim era alguma moto vindo. É, parece um barulho de moto, mas nunca chega aqui no asfalto. Já foi um tempo que tá, né, velho? Mano, isso não é barulho de moto não, velho. É sim, mano. Agora é de moto, modo de trilha. Eu tinha uma moto de trilha. Graças a Deus! E aí? Ô, ainda bem que você chegou, mano. Vai, pro senhor! Olha onde eu fui parar, meu irmão. O carro deu ruim aqui. O que você trouxe aí pra nós, tem corda? Água! Meu carro ali parece que tá faltando água, mano. Eu nem abri, senão vai ferver tudo. Vai fazer assim, ó. Tá porra, mano. Se eu gravar um vídeo de som aqui, ó, parou, mano. Do nada. Olha aqui, tá vendo a marca do escorrido aqui, ó? Eu nem vou abrir, senão ele pode explodir. Vai estar subindo a temperatura? Não tem, não marca. Se ela tá sem, não marca. O que você quer fazer? Você quer arrastar ele? Trouxe uma corda ali. Aí, alguma coisa? Daí, nós amarramos a corda aqui. Pai, na hora que você ligou, eu tava aqui, acabado de tomar banho. Tá? Entra aí. Pega a corda aí. Pô, eu não esqueci a corda, mano. Você também é um burro, né? Cadê a corda que você falou que tinha, mano? Nossa, deixa eu ver se tá aqui dentro. Ô, louco! Que tampa pesada. O cara esqueceu a corda. E agora, mano? Como nem vai tirar a corda, mano? Caraca, mano. Mas vai ter que deixar ele aí, voltar embora. Lá na frente, antes de que ele tava lá, tem um posto. Vamos ver se vai arrumar alguém lá, algum caminhoneiro, alguma coisa, uma corda. Não, vai ter que ser o jeito, mano. Vou travar o carro ali. Eu vou falar pra vocês, vocês sabem que vai lá. Tem uma atriz amacumba ali, né? Eu tava aqui. Eu tava até falando com o Gustavo, mano. Tava fazendo um barolo lá na frente. Tipo de moto, mas nunca chegava, entendeu? Então eu não sei o que que é. Ah lá, escuta. Aí, ó. Ah lá, não tô fazendo barulho, mano. É barulho de moto de trilha, não é? Parece ser. Um motoqueiro, às vezes, ajuda a nós. Deixa eu travar o carro aqui. Vamos lá, então. Vamos lá, eu gosto de andar de dificuldade. Como que você esquece a corda, velho? Como que eu esqueço? Como é que você tá fazendo? Não tem... Oi? Não tem... Não tem trava, mano. O cara tá acostumado com o acerto? Lá, ele. Não tem trava no galo dele. Como que eu vou entrar? Cadê? Ô, não dá pra ver nada. Isso é filme preto. Então vamos no posto. Não abre, meu. Você tem certeza que tem posto aqui? Tem. Calvino, esse barulho. Olha lá, mano. Não, mano, tem um cara ali. Caralho, velho. Tem mesmo, mano? Oxe. Não é moto, mano. É o Moto Serra lá, caramba. Tem um tiozinho, né? É o Moto Serra. Hã? Vamos lá falar com ele, massa. Boa noite. Beleza? Nós. O carro dele ali acabou fervendo. Eu acho que tá com o motor com a biela meio solta. Aí tá fervendo, acabando com a água. Vai lá, tem um pouco. Hã? Eu não quero ninguém aqui nas minhas terras. Não, não tô nas suas terras, não, mano. Aqui é uma entrada pública, né? Aqui é minhas terras. Não, não vai passar aí. Vai entrar na minha casa ali. Não, não foi nós que entrou, não. Vai entrar na minha casa. Deixa eu ficar pro senhor de novo. O carro dele com a biela solta. Bela queimada. Aqui, mano, é biela aí. Faltou água. Hã? Não quero ninguém nas minhas terras. Tá bom, deixa eu só perguntar. Se não é for reto aqui, não é vai lá no posto Ipiranga? Não, não sei. Pra quem esse motosserra aí? O que que você tá fazendo? Tá cortando essa árvore aí? Tá cortando a árvore pra fechar a estrada. Como assim? Fechar a estrada? Que estrada é essa aqui? Não vai fechar não, tá doido? Quem vai passar aqui? Por quê? Já mexeram nas minhas terras. Invadiram minha casa. Vixe, mano. Ele vai fechar toda a estrada aqui. Vai lá e chama a polícia, rapaz. Vocês vão ficar aqui? Eita, caramba. Você ligou, meu Deus? Eu quero ninguém aqui. Eu já parei. Vou três segundos pra vocês saírem. Você vai sair. Você vai sair. Um... Você vai sair. Vixe, mano. Mano do céu, eu tô preso aqui, velho. O Mazda tá tudo pra lá. E eu tô aqui nesse... Ai, desligou o motosserra. Ô, irmão, deixa eu passar aqui, velho. Deixa nós pegar o carro. Seu safado. Volta lá pras suas terras lá, ó. A gente vai pegar o carro e vai embora. Saia das terras. A gente vai sair. A sua terra é pro lado de baixo, rapaz. Vocês não vão sair? A gente vai sair. Eu contei até três de vocês aí. Volta lá, vai lá cortar a árvore lá que você falou. Que gai logo. Olha aí que é no carro, vamos embora. Entra no carro, mano. Para aí, para aí. Entra no carro. Então vai. Pode pegar o carro aí. Mano, ele não vai deixar, mano. Esse cara tá na maldade. Ele não vai deixar. Pega uma preda aí, alguma coisa. Ele tem que soltar. Olha, deixa eu soltar pra ele. Não tem que ir embora. Não vai embora. Sai das minhas terras. Ele falou que foi derrubar a árvore ali, Johnny. Então... Deixar uma árvore aqui na gente passar. E como que não vai voltar daqui? Eu tenho que pegar meu carro ali, ó. Meu carro tá lá, mano. Você quer corda pra gente deixar pra nós? Por favor, ajuda a nós. Você quer corda? Pega ali atrás da árvore. Tem uma. Pega uma. Tem uma ali atrás da árvore. Vai lá pegar. Vai lá, Masa. Você que tem coragem. O carro é seu. Você que precisa ser guinchado. Vai lá e pega. Vai lá pegar e sai da minha serra. Mas é verdade isso aí mesmo? Tem uma corda ali. Quatro árvores. Tras da segunda árvore ali. Mas tem quatro árvores aqui. Como que você vai abrir qualquer segunda? Vai. Tá com o Santa Mara ali, ó. Ô. Vai lá, Johnny. Não tem corda ali não. Você acha que ele tá falando sério? Não, ele não tá na maldade. Vocês pegam as cordas e saem da minha serra. Não tá na maldade. Deixa eu falar pra você, cara. Escuta, cara. Onde que tá a corda? Pô, pelo amor de Deus. Deixa nós ir embora. Vai, multa no carro. Multa nesse carro. Vai, Masa. Vambora. Vambora. Meu Deus do céu. Ó a porta ali. O carro morreu. Como que liga? Como que saiu? O carro é ligação direita. E agora? Como que o Maza faz? Como que ele vai sair de lá? Como que o Maza faz chupeta aqui, mano? Abaixa aí que eu vou te mostrar. Eu não sei como que ele faz a chupeta dele aqui nesse carro. Ô. Como que você faz a chupeta nesse carro? Não quer ligar. Mano, o carro tem que morrer. Vai, abre. Ô. Como que você liga esse carro? Como que você faz a chupeta ali? O carro morreu. Nossa, mano. Liga logo esse carro e vambora. Nós já tá saindo já. Cadê ele? Clarinha lá, Clarinha lá. Ele tá vindo. Vai, 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 vai. Vai, Masa. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Ó o buraco. Vai, vai. Ele tá vindo, mano. Eu falei pra você, mano. Você é doido. Mano do céu, mano. Ó as pedras aí, ó. Ó lá. Ele tá gritando lá, não tá? Tá gritando com nós. Tá vindo, mano. Ele não vai alcançar nós, não. Vamos. Você tem que mudar um couro nele agora. Você quer ver? Você é doido, velho. Taca essa pedra. Taca essa pedra nele aqui, ó. Vem que eu vou tacar essa pedra no você, meu parceiro. Não tem nada, rapaz. Eu tô três segundos. Ah, eu tô nas minhas terras. Se vocês não for embora ainda, por quê? Tô três segundos pra você ir embora pra trás. Ô, ele tá com a motocera, velho. Olha lá. Mano, o cara tá vindo, velho. Vai, vindo, velho. Ai. Ai. Eu vou te cair. Ai. Ai. Ai, eu. Pera, eu. Pera, eu. Vou ser atropelado. Ai, meu Deus do céu. Ô, Maza. Mano, você me atropelou, velho. Vai, louco. Ele tá vindo, meu. Ele tá vindo. Ele tá vindo, velho. Puxa ele pra dentro. Puxa ele pra dentro. Puxa ele pra dentro. Nossa, o cara tá vindo, mano. Ligou até onde vai. Mano, o coração. Meu Deus do céu. Foi isso, meu. Você me atropelou, mano. Nossa, não foi mal, velho. Ele falou que ia fazer. Você entrou na frente, velho. Não, velho. Você falou que ia fazer. Você machucou meu braço, velho. Eu não tô conseguindo nem mexer meu braço mais. Heia, 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 heia. Yeah, I'm bout to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All the sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Tchau, tchau